Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, se reuniu hoje com técnicos do Legislativo e também dos Ministérios do Trabalho, do Planejamento e da Casa Civil para defender a proposta de reforma trabalhista feita pelo governo. O ministro afirmou que o relator do projeto, o deputado Rogério Marinho, quer preservar os pontos principais propostos pelo governo. São três pontos fundamentais para a proposta e para o Brasil. Primeiro é o prestigiamento da convenção coletiva, para que a convenção coletiva tenha força de lei para trazer segurança jurídica. Segundo, os direitos fundamentais do trabalhador que são especificados na Constituição, o artigo 7º da Constituição e os direitos que são especificados na própria CLT, no sentido de que esses direitos sejam assegurados. É fundamental. E terceiro, a segurança jurídica para que o empregador não tenha medo de contratar. Ele possa contratar, porque o seu contrato terá fidelização na interpretação. E o novo sistema do Ministério do Trabalho para combater fraudes no seguro-desemprego identificou mais de 700 pedidos irregulares e bloqueou quase 4 milhões de reais somente no Distrito Federal. São Paulo é o estado com o maior número de pedidos de seguro-desemprego fraudados, seguido por Maranhão e Alagoas. De acordo com o Ministério do Trabalho, o sistema permite acompanhar todo o processo, desde o pedido até o pagamento do benefício. A estimativa é que o sistema gere uma economia de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais aos cofres públicos em 2017. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com líderes e parlamentares da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência para discutir os últimos detalhes do texto que será apresentado aos deputados. Durante a abertura do encontro, o Temer reafirmou a reforma da Previdência como necessária. Sem embargo, de termos feito neste menos de um ano de governo mais de 50 e tantas medidas governativas, a maioria delas com apoio do Congresso Nacional, sem embargo disso, a reforma da Previdência passou o símbolo, digamos assim, da vitória reformista ou não do governo. E isto não é, o Meirelles ainda disse ontem, lá no Rio de Janeiro, que não era uma opinião, não é uma opinião minha, opinião dos deputados, opinião dos senadores, opinião dos ministros. Para nós seria muito mais confortável não fazer absolutamente nada disso. Mas o Meirelles dizia que não é uma opinião, é uma necessidade. Quer dizer, é um fenômeno imperioso que nós venhamos a realizar essa reformulação previdenciária no nosso país. A indústria brasileira cresceu no mês de fevereiro. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter José Luiz Filho, direto de São Paulo. Os maiores avanços foram na Bahia, com crescimento de 2,8%, o que eliminou parte da perda de 4,2% registrada em janeiro e em Santa Catarina, também com aumento de 2,8% no quarto mês consecutivo de crescimento, uma expansão de 7,4% da indústria do Estado nesse período. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro registraram alta de 2,2% cada, Goiás 2,1%, Minas Gerais 2%, Paraná 1,9%, a região Nordeste 1,1% e aqui no Estado de São Paulo, o mais industrializado do país, a produção cresceu 0,2%. Estes foram os locais que a produção industrial aumentou no mês de fevereiro. O levantamento é do IBGE e foi divulgado hoje. José Luiz Filho, de São Paulo. A atual safra de grãos deve chegar a 230 milhões de toneladas, um recorde histórico de acordo com números divulgados hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. É um aumento de 22,1% em comparação à safra passada. Essa elevação se deve ao crescimento da área de produtividade, que desta vez não sofre a influência das más condições climáticas como no ano passado. Foi o clima que fez com que nós tivéssemos a produtividade em todos os grandes estados produtores, do jeito que nós estamos tendo. Só com a soja, a expectativa de crescimento é de 15,4% na produção. No caso do milho, o crescimento é de 37,5%. No total, milho e soja representam quase 90% dos grãos produzidos no país. O número é um número que garante boas condições de produção para milho e soja, que tem impacto muito nos preços das carnes. Traz uma boa projeção do feijão, que tem impacto para todo o consumidor. Também para o arroz, que é nosso hábito alimentar. Então, a safra é boa. Excelente notícia para o agronegócio, o que muito vai contribuir para o já arrefecimento do processo inflacionário. E olha só, ainda de acordo com a Conab, pela primeira vez na história, a estimativa de safra da soja chega a 110 milhões e 200 mil toneladas. E os participantes do Enem de 2016 já podem acessar os espelhos das redações. Assim, os candidatos têm acesso à correção e podem saber quanto tiraram em cada uma das áreas avaliadas. Além disso, podem também comparar o desempenho com o dos outros estudantes. As provas recebem notas de zero a mil. Os mais de 6 milhões de participantes da última edição do exame poderão fazer a consulta no site do INEP. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.